Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as obras escritas pela professora Janete Melasso Garcia sobre o latim, o livro Introdução à Teoria Prática do Latim, o livro Língua Latina e o livro Dicionário Gramatical de Latim. É importante primeiro falar um pouco sobre o contexto dessas obras para a gente entender melhor a sua importância. Primeiramente nós percebemos que aqui no Brasil o latim fazia parte do ensino secundário, ou seja, era ensinado para as crianças nas escolas até a década de 60, 1961, 62, com uma lei de diretrizes e bases da educação que tornou facultativo nas escolas o ensino do latim e posteriormente deixou de ser ensinado nas escolas e passou a ser utilizado apenas no âmbito universitário. A partir da década de 90, com novas aprovações, praticamente o latim foi abandonado também nas universidades, embora existiram também cursos ainda que mantinham o ensino do latim, mas se tornou uma pequena minoria de cursos que promoveu ainda o latim. E é nesse contexto da década de 90 que surgiu a professora Janete Melasso Garcia, que é professora da UNB, Universidade Brasília, e ela tentou utilizar uma pesquisa que ela fez junto à CNPq para dar apoio a novos estudos sobre o latim, especialmente sobre a didática. Então a ideia toda era fazer uma pesquisa sobre a didática do latim, trazer meios para que as pessoas pudessem aprender da melhor forma possível essa língua, especialmente no âmbito universitário. E aí, diante dessa pesquisa que ela fez junto ao CNPq, ela publicou esse livro, Introdução à Teoria e Prática do Latim, que na época foi considerada um grande sucesso em termos de publicação quanto ao latim. Então veja que é um dos poucos livros da década de 90 que trata sobre o latim e que apresenta aqui um conhecimento introdutório. O que esse livro fala? Basicamente aquilo apresenta aspectos da gramática, conceituações básicas do latim, declinação, casos, fala sobre os verbos, dá no final aqui um conjunto de textos para ser feito, uma tradução para se desenvolver, um método de tradução, e também tem um vocabulário logo ao final, onde apresenta aqui várias palavras que são utilizadas ao longo do livro. Então é nada mais que um livro com gramática e com textos práticos. Então por isso o nome Introdução à Teoria e Prática do Latim. A ideia da professora Genete aqui era apresentar de uma forma facilitada, uma introdução, uma forma de se iniciar o estudo do latim, especialmente utilizando o método gramatical e tradução. Então como a obra era uma das poucas obras publicadas com pesquisa científica, junto às órgãos que eu já mencionei, a obra teve um bom respaldo no âmbito universitário, especialmente adotada pela Universidade de Brasília e por outras universidades como matéria, como obra bibliográfica. Eu vou falar um pouco sobre a Genete aqui, quanto à pesquisa e quanto ao currículo dela. Genete Melasso Garcia Bacharel é licenciada em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, USP, com habilitação em português, latim e grego, línguas e respectivas literaturas. Mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, UNB, desenvolveu sua dissertação de mestrado na área de fonética e fonologia, com o trabalho e estudo comparativo das estruturas silábicas no latim clássico e português padrão. Desde 1986 é professora de latim e disciplinas afins do quadro efetivo da Universidade de Brasília. Desenvolve desde 1990 um projeto de pesquisa e didática do latim com o apoio do CNPq PIBIC-UNB, cujo primeiro produto é o presente livro. Então, aqui o resumo da vida dela. Ela já faleceu, é uma senhora que acabou falecendo, mas ela deixou aqui como legado essa publicação do livro. Essa obra, ao meu ver, é uma obra atualmente que serve como complemento para os seus estudos. Evidentemente que eu recomendaria a gramática de estudo, mesmo a gramática de Ernesto Faria, a gramática do Napoleão Mendes e a gramática do Ravitsa. São três gramáticas muito importantes e que são analíticas. Mas essa obra serve como complemento, ela traz algumas noções próprias da professora Jonete, da sua experiência como professora, e vale a pena verificar também os vários textos que ela coloca, as tabelas também para memorização. Então, essa é a obra de introdução à teoria prática do latim. Outra obra também, vendo o sucesso de publicação dessa obra, a professora Jonete escreveu o livro Língua Latina, que é esse livro aqui que apresenta a teoria sintática nas práticas dos textos. O que é isso? Basicamente, ela dá um texto e apresenta os comentários gramaticais, vocabulário. Então, é uma técnica textual aqui. Ela apresenta formas de se trabalhar o texto e como ler uma obra em latim, como fazer uma boa tradução. Então, enquanto aqui ela trabalha com aspectos gramaticais diretamente e apresenta esses conceitos basilares, aqui ela já apresenta um texto e formas de se interpretar, formas de se analisar, o que facilita, especialmente para quem gosta dessa área de tradução do latim. Então, essa obra é altamente recomendável aqui para quem quer desenvolver melhor essas técnicas de estudo latim. E aqui na contracapa diz o seguinte. Esse livro enfoca as estratégias que facilitam o trabalho de análise e tradução de textos latinos. O estudo de hoje é levado, de forma simples e prática, por meio de esquemas e análise, a um estudo mais aprofundado das estruturas sintáticas. Uma tradução bem feita e fiel ao texto original é fruto de uma boa análise e que poderão ser encontradas as orientações necessárias para esse tipo de trabalho. Então, é uma obra que serve para quem quer desenvolver aspectos da tradução. É altamente recomendado. Esse livro encontra-se esgotado atualmente em termos de publicação. É até um pouco mais difícil de ser encontrado, mas você deve encontrar em servos, lojas de livros usados. Enquanto que esse livro aqui ainda é possível de ser encontrado com mais facilidade pela própria editora da UNB. Em seguida, nós temos também aqui o dicionário gramatical de latim, que é uma obra muito interessante. Traz o nível básico de comentário quanto a dicionário. Então, ela fez um trabalho, a Janete Milas-Cassi, junto com a Jane Adriana Ramos Ottoni de Castro. O que essa obra tem? Ela é basicamente um dicionário com os termos que são utilizados na gramática latina para facilitar o entendimento. Por exemplo, aqui nós temos a palavra ditongo e os conceitos, o que é ditongo dentro da gramática latina. E apresenta, então, uma facilitação para quem está estudando a gramática e, de repente, acaba esquecendo algum termo, esquecendo alguma palavra que é importante e que foge da sua memória. Você pode procurar e ver aqui as conceituações de forma simplificada e mais objetiva. Então, é um livro que complementa ao próprio estudo que é realizado aqui no livro, Introdução à Teoria e Prática do Latim. Então, por isso, nós temos nessas três obras uma boa base para o estudo latim. Primeiro aqui, aspectos gramaticais, aqui quanto a tradução e análise textual, e aqui conceitos fundamentais que são utilizados na língua latina. Eu, particularmente, gosto muito desse dicionário gramatical de latim e considero ele como sendo uma dessas três obras a mais relevante, a mais importante, porque, às vezes, a gente esquece realmente o conceito, ou mesmo até uma tabela que você está procurando e gostaria simplesmente de consultar rapidamente. Esse livro já contém, por exemplo, aqui uma tabela de números e algarismos romanos. Então, tem aqui toda a tabela e você vai poder consultar de forma prática. E além dos conceitos próprios que são desenvolvidos aqui para facilitar justamente a consulta. Então, em meus estudos quanto à gramática, volta e meia eu utilizo esse dicionário gramatical de latim. Ele não é o dicionário gramatical mais complexo de todos, afinal, o próprio livro diz nível básico para quem está iniciando as primeiras leituras da gramática e para quem está buscando os conceitos, ele é uma boa chave de entendimento para facilitação. E até mesmo para comparar com os conceitos que são apresentados na própria gramática. Então, talvez, pode haver aqui divergências quanto a conceitos gramaticais e essa obra traz, então, vários preceitos quanto a isso. Você pode verificar que na sua gramática pode ter um conceito e aqui pode ter outro desenvolvido e nisso você faz a sua própria síntese e sua própria análise de conceitos dentro da gramática. Então, são três obras que eu reputo como consulta, como obras para consulta. A introdução à teoria e prática do latim é uma obra para consulta em âmbitos da gramática e a língua latina tem aqui vários textos e ela apresenta também aspectos históricos quanto a cada parte que é desenvolvida. Ela apresenta dentro de um contexto a própria característica que ela vai colocar desses textos e a sua síntese gramatical, os conceitos, as palavras, o vocabulário e tudo mais. Então, eu recomendaria essas obras para quem quer formar a sua biblioteca latina, para quem quer buscar ter uma biblioteca da melhor forma possível que trata sobre a língua latina e que traz conceitos diferenciados dentro dessa dinâmica, desse diálogo dos estudiosos da língua latina. Então, são obras que vão complementar a sua biblioteca na hora de você fazer uma pesquisa e na hora de fazer algo que vai ser mais profundo, você pode ter uma introdução aqui nessas três obras e depois partir, evidentemente, para obras mais complexas, uma vez que você já tenha adquirido essas noções aqui. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você está achando aqui dos nossos vídeos. É isso. Muito obrigado pela atenção.